Dona Patrícia, conte-nos como a senhora conheceu o Ministério Mudança de Vida. Eu conheci o Ministério em 2014, em novembro, finalzinho de novembro. Eu vim através da minha mãe, que já estava vindo, com uma amiga dela. E eu vim mais por curiosidade, porque ela ficou insistindo, vai conhecer a Bispa Cléo, ela é uma bênção, não sei o que. Falei, tá, tudo bem, eu vou. Eu vim, no primeiro dia que eu vim, foi num domingo até, e eu estava bem desmotivada de igreja, de tudo, bem desacorçoada mesmo. E na administração, fui absorvendo tudo, ouvindo tudo que a Bispa estava falando, e no final da administração, ela falou assim, tem uma pessoa que quer me conhecer, quer saber quem eu sou. Aí eu já... Aí ela falou assim, então eu vou me apresentar. Eu sou a Bispa Cléo Rossafa, Ribeiro Rossafa, e apresento a esposa, os filhos, as noras, e eu pensei comigo, ok, vou voltar da próxima vez. Aí eu vim da próxima vez, e aquilo, eu fui tomando posse. E eu, sem perceber, fui vindo. Vindo no domingo, quando dava, eu venho numa segunda, venho numa quarta, a princípio por curiosidade. E eu comecei a tomar posse da palavra, assim, eu nunca tive a intenção de fazer faculdade, pra mim, o fato de estar trabalhando já era o suficiente. E uma amiga minha falou, Pathy, vamos fazer faculdade? Eu falei, a gente está desempregada, como que a gente vai começar uma faculdade agora? Ela falou, vamos. Eu orei a Deus, falei, Senhor, se o Senhor me permitir começar, me ajuda a terminar, que eu não quero fazer, começar e parar no meio do caminho. E assim foi, esses três anos, eu, graças a Deus, concluí agora em 2017, em dezembro de 2017, me formei pedagoga, e assim, estou muito grata a Deus. Eu até quis testemunhar, falei, não, eu vou testemunhar quando eu arrumar o emprego, porque eu quero já contar a bênção toda. E aí agora, nessa primeira oração, nesses 52 dias, na primeira oração de sábado, na madrugada de sábado, que a bispo citou, que ia fazer uma oração na madrugada de sábado, sexta-feira eu tinha já agendado uma entrevista pra segunda-feira. E eu já estava feliz. Então, na oração, falei, bom, vou apresentar, né, essa entrevista que eu tenho, e eu sei que vai dar tudo certo. Só que no sábado, uma amiga minha pediu pra mim levar uns documentos pra um determinado lugar, que iriam chamar, enfim. Aí eu fui, meio que sem vontade, mas eu fui. E quando eu estava voltando, eu não achei ninguém nesse lugar. Quando eu estava voltando, eu passei por uma escolinha. Aí tinha um moço guardando umas caixas nessa escolinha. Eu falei, moço, é uma ceia? Ele falou, sim. Eu falei, posso deixar currículo? Isso, no sábado. Ele falou, sim. Pode, você pode, só que, assim, o quadro aqui já está fechado. Mas se você quiser deixar, eu entrego pra dona. Falei, ah, eu quero. E eu fiquei tão empolgada que eu não perguntei o nome dele. Falei, ah, amém, moço. Obrigado. Então, eu fui embora. Esqueci. E na segunda-feira, eu já estava me arrumando pra ir pra outra entrevista. Aí me liga uma senhora perguntando se eu era a Patrícia, se eu havia entregado um currículo deixado na mão do Douglas. Eu falei, não. Não, deixei. Falei, ah, mas você não é a Patrícia, assim, assado, que você entregou na ceia e tal. Falei, deixei sim. Perdão, deixei sim na mão do Douglas. Aí ela falou, então, você não quer fazer uma entrevista na terça-feira? Eu falei, quero. Quero sim. Aí marquei tudo bonitinho. Fiquei, assim, estado de graça. Porque eu falei, sim, era exatamente isso que eu queria. Falei, mas eu vou na de segunda. Estudo a proposta, se for interessante também. Deus vai me orientar, né? Qual que eu fico. Fui na de segunda, gostei do colégio, gostei de tudo. Só que quando ela me falou o salário, eu falei, ai, Deus, não é isso que eu quero. Eu vou andar pra trás de novo. Aí eu falei pra moça, falei, olha, eu tenho uma entrevista na terça-feira também, eu posso te dar um retorno na quarta? Ela falou, ai, eu fico no seu aguardo, porque ela também simpatizou comigo. Aí tudo bem. Aí fui na terça-feira, fiz a entrevista, a diretora já me deu a devolutiva, que eu havia passado na entrevista. E aí ela falou, olha, você tem que trazer os documentos, o salário é esse. Ela falou o salário, eu falei, é essa. É exatamente isso que eu pedi, sim. Inclusive, assim, no meu propósito, foi o primeiro item. Eu especifiquei, que era assim, assim, assado, tal lugar, assim, assim, assado. Foi exatamente o que Deus fez na minha vida. Eu estou muito, muito grata, muito grata mesmo. Mas, assim, eu agradeço a bispa, porque, assim, ela tem sido realmente uma bênção. Às vezes a gente não se dá conta. Eu sempre fui uma pessoa meio... Eu, se você pedisse para mim orar por você, eu orava por você, eu acreditava naquilo que você queria, mas para mim, não. E eu tenho aprendido a acreditar em mim e, assim, almejar, ter sonhos. E isso está me alavancando. Eu sou grata a Deus, sou grata ao ministério, e, assim, aos bispos. E, assim, grata à minha mãe, que tem orado muito por mim, vem buscar. Às vezes que eu não podia vir, ela vinha. Então, assim, eu estou muito, muito grata a Deus. Hoje, o que o Ministério Mudança de Vida representa na vida da senhora? Mudança de vida, literalmente. Em todos os sentidos, assim, ele está... Eu posso dizer que ele está... Ele está me alavancando, assim, como pessoa. Coisas que eu tinha deixado para trás e esquecido. Eu estou começando a despertar de novo. Está me despertando. Essa é a palavra. Tem valido a pena, Dona Patrícia, pagar o preço, fazer os propósitos, orar, agir a fé, levantar na madrugada? Sim, com certeza, sim. E como, né? Deu resultado. Está dando resultado. Assim, até mesmo o fato de eu ter me informado e, assim, a primeira porta que Deus me abriu quando eu pedi, eu não tinha me dado conta. Mas foi exatamente o que eu pedi. E, assim, e depois a gente vai cair na ficha falando Deus está fazendo. Eu que não estou prestando atenção. Então, assim, é... Deus faz. A gente tem que estar aberta para ver as coisas que Ele tem feito. Então, assim, sou grata pela proteção, pelos livramentos, em relação à vida da minha mãe também. Eu estou muito grata a Deus e ao ministério. Feliz e abençoada. Feliz e abençoada. Feliz e abençoada.